Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pergunte ao Samu, que agora tem uma convidada especial aqui comigo, Pathy Meirelles, que ela é fundadora do Lead Futuro, o maior grupo de network da América Latina. Também tem vários projetos aí que ela vai explicar melhor pra gente. Vai falar sobre as quatro habilidades do empreendedor, como que é? Quarteto Fantástico? É, o quarteto, que é a última palestra que a gente estava comentando aqui, que eu dei, que eu fiz uma analogia do quarteto fantástico, foi o quarteto fantástico do empreendedorismo. Quarteto Fantástico Empreendedorismo. Massa! Então, vambora! Pathy, eu tenho esse quadro Pergunte ao Samuca. Mas vai ser, de novo, a gente está na segunda temporada agora, mas esse vai ser, como a gente tem especialmente a Pathy, que veio direto de São Paulo pra cá, visitar um escritório novo com a gente, eu vou fazer mais um pergunto, essa é a maior pergunta, tá? Pode ser? Pode! Eu vou perguntar algumas coisas que eu adoraria, sabe, com a Pathy. E que, a gente até estava conversando aqui antes, e umas coisas muito legais, pra você que quer entramar a Pathy, que é uma pessoa que eu conheço, que tem cada network incrível. E teve algumas vezes aí, que ela vai dar uma dica pra gente, que ela aprendeu com o Jorge Paulo Lema. Teve algumas vezes com ele. Pathy, mas antes disso, é só me dar um briefe, eu falei algumas coisas, mas quem é a Pathy? A Pathy do empreendedor, é uma pessoa que quer evoluir na vida, que gosta de fazer o bem, compartilhar boas novas, mostrar a metade do copo cheio, como eu falei aqui no Patrícia. Com a metade do copo cheio. Não é? No Patrícia Meirelles TV, depois pode até colocar o link aqui no programa. Vai ter o canal. E vai ter a entrevista do Samuca também, óbvio, né, gente? A gente soltou no mesmo dia, a gente vai soltar, né? A gente soltou, a gente soltar no mesmo dia as duas entrevistas que ela fez. Vai aparecer no e-cards a entrevista que ela fez comigo. Exatamente, vai ser dose dupla aqui, né? O pessoal não vai ter como não sair com algum insight motivado. E fundei o vídeo de futuro, como você falou já no começo, o que é que hoje é o maior grupo de jovens empreendedores, líderes. Muito bom. É, muito bom. O Samuca faz parte também. Eu faço parte também. Está lá com a gente. E tem a Samacontente também, que é uma outra empresa que eu fundei faz quatro meses, que produz conteúdo de vídeo com a pegada de mídias digitais para ver as empresas. Nossa, massa. Junto com... Gustavo Caetano. Gustavo Caetano. Nação da terra. Muito top. Pathy, me fala uma coisa. A primeira pergunta que eu tenho para você é, você é uma das pessoas que eu conheço que mais tem habilidade de networking, de se conectar com pessoas, assim, para quem está começando. E, assim, uma das melhores habilidades é você conseguir conectar com as pessoas certas. Verdade. Que vão te levar no período. É ter acesso a estratégias certas, mas conhecer também as pessoas certas. Com certeza. E que dicas você dá, o caminho que você dá para as pessoas que estão vendo. Eu falo assim, Samacontente, eu acho que é muito importante você ter um bom serviço, um bom produto, mas a rede de contato que você tem é fundamental. Eu já vi gente fechar com uma pessoa que não faz tão bem, porque eu não conhecia que fazer a melhor, sabe assim? Então, uma dica que eu dou, que sempre me ajudou, é assim, nunca se aproxima de alguém tentando tirar alguma coisa no começo. Eu acho que sempre se aproxima levando alguma coisa que você pode agregar. Então, eu aprendi até com a Bárbara, onde ela me falou, ainda uma coisa que eu achei mais legal, que eu percebo que as pessoas de sucesso com comunicação, com conexão fazem, que é sempre você aborda alguém que você quer se aproximar oferecendo alguma coisa e agregando. Então, olha que legal, eu vi isso, sou fã. Olha, então, além de elogiar, você agrega, olha, eu, putz, eu vi isso, acho que seria legal se agregar num... Você vê um post de alguém, um vídeo... É. O Pathy, agora, o que você acabou de falar é a mesma coisa de reciprocidade, né? É isso aí. É genial isso, porque eu vejo que as pessoas que mais bem-sucedidas não são as que chegam pedindo algo, elas chegam primeiro entregando algo, gerando valor, muito valor. É isso aí. Essa regra número um, Sabuca, essa regra número um, acho que das pessoas que têm uma grande... de, sabe, redes de relacionamento, que são queridas, é o que você falou, são pessoas que sempre doam muito mais do que elas recebem, né? Primeiro, né? Primeiro, muito mais. Pathy, qual que é... Eu falo Pathy aqui, tá, gente? É Patrícia, mas já falo Pathy. É amigo. Qual que é uma... Qual que são os quatro, como que é? Quarteto fantástico do prengadurismo. Ao longo dos anos, né? Quando eu fudei o Elite Futuro, faz fazer quatro anos e meio. Então, o que eu aprendi, o que eu tiro perto de pessoas, só que você tá perto, você já... É uma MBA, sabe? Porque as pessoas ficam 20 minutos, como você fala, gente, olha, é mais que um curso. E aí, eu fiz uma brincadeira, a última palestra que eu dei de falar dessas quatro pessoas e a característica de cada líder que eu considero integrante desse quarteto fantástico do empreendedorismo. O primeiro é o João Dória, óbvio. Aprendi muito com o João. O João é o cara que fundou o LID. Pra quem não conhece o LID hoje... Porque o Elite Futuro é um braço do LID, que é o maior grupo de líderes empresariais do mundo. E o LID hoje une metade do Brasil. São 1.800 empresas, empresas que estão tendo mais de 200 milhões, então é o máximo. A Pathy é braço direito dele lá. Estou ali no LID Futuro aprendendo, aprendendo com o João. E o bacana é que o João aprende a disciplina. Por que eu acho que é tão importante? Disciplina. Primeiro ponto. Primeiro ponto, disciplina. Por quê? Às vezes você tem intenção, você está super bem intencionado, você tem uma ideia, mas você não consegue executar, tirar do papel e você sabe, tem que ter disciplina. E o João aprende uma coisa muito legal, vou compartilhar na sua palestra, que o João tem um checklist, todo dia ele volta na mesa dele e ele só vai embora depois que ele tira tudo. Então, assim, desde que a gente tem que falar o e-mail que ele tem que fazer, tudo. E é uma organização, mas o João também é um caso para nada, porque ele dorme duas horas por dia, ele não fica cansado, ele ama, ele dorme duas horas por dia, duas a três, ele não fica cansado. Queria poder dormir só isso. Eu também, eu também. Aí ia ser assim, eu falo... E ficar velho. Então, eu falo que a disciplina é uma coisa que eu aprendi muito com o João, não consegui chegar no nível de disciplina que ele tem ainda, estou tentando. Mas é uma coisa assim que você tem que ter duas horas e eu não consigo, eu já tentei. Não rendo no dia seguinte, é. Então, realmente... A disciplina é legal. Mas essa, eu acho que para quem está assistindo, uma dica é isso. Faz uma lista de tudo que você tem que fazer no seu dia e, meu, vai ticando, ó. Número um, fiz dois, porque você se organiza e aí você sabe tudo, tudo que você tem que fazer que é importante no dia está nem escrito. Senão a gente se perde, não é? Com e-mail, com... Para mim, quando eu faço isso, eu tenho uma performance bem diferente e no papel. Não é no celular, não. Você pega o celular e vai para o WhatsApp, já é. Exatamente. Se o março você recebe no WhatsApp, vai no Snap, vai no Insta, vai no Instagram, quando você vê, você perdeu uma office no que você fazia em dois minutos. Então, no papel, vai ali, na raça e vai, chega no Vaticano. O segundo, que eu admiro muito, que eu já tive várias vezes e aprendi demais ao Jorge Paulo Lema, que hoje é o maior empresário do Brasil, é um dos dez maiores do mundo, o cara é motivo de orgulho para o Brasil. Eles estão ensinando os americanos a fazer gestão. Fazer negócio. E a gente tem, por isso que eu falo, a gente comprou. Comprou por último aí, o que? Burger King? Burger King, Heist, Kraft, ele comprou, acho que todas as quase principais marcas do seu jeito. Budweiser? Budweiser. É tanta marca que se a gente for... Não, tudo que você imagina de marca, o cara comprou. E não é só isso. É um brasileiro que é muito valor, está dando alma de como, né, gerir negócio para os Estados Unidos, que é o... O livro Sonho Grande é muito bom também. Um, é uma dica de leitura aí. Uma dica, Sonho Grande. E é uma coisa que eu aprendo com o Leibandro de falar que característica que ele representa para mim nesse Quarteto Fantástico, é sonhar grande não, mas o trabalho é sonhar pequeno. Fala isso para todo mundo, é um lema que eu sinto. Sonho grande, colocar nem em cima só. Porque quando a gente acredita, a gente alcança. Não é? Até as pessoas que a gente quer se aproximar, eu acho que... Eu vejo muita gente assim, ah, não vou conseguir, não. Mas essa pessoa, e às vezes é mais simples do que a gente imagina. Aham, legal. Você tem que colocar a tua meta lá em cima, eu falo, dá o mesmo trabalho. Bom, o que ele representa? Inteligência emocional. Eu falo para todo mundo que hoje, para mim, é uma das principais características que qualquer empreendedor de sucesso tem, é inteligência emocional. Inteligência emocional. E gestão de pessoas. Seria o segundo ponto. Segundo ponto. Inteligência emocional. Inteligência emocional, escrito e regrito. E por quê? O que que acontece? Se você não controla as suas emoções, como que você vai liderar uma equipe e controlar o que acontece na sua vida fora? E você só consegue isso com a inteligência emocional. A gente rala, porque eu vou falar que eu tenho meus dias que eu não controlo minhas emoções. Tem, mas eu acho que quando você tem consciência disso, é muito mais fácil você aprender. E você vê aquela coisa de se autoconhecer. Porque como o Leme é considerado o melhor gestor de pessoas do mundo, né? Imagina, o cara mais rico do Brasil, um dos dez, um dos mais ricos do mundo. E não é nem só, porque o dinheiro pra ele é uma consequência, né? Realmente é a habilidade que ele tem de fazer negócio. E como é que ele consegue? Ah, ele me fez uma pergunta muito legal. Tá legal compartilhar aqui. Perguntei pra ele. Como você faz pra conseguir identificar esses lançamentos? Aí ele me perguntou, vou perguntar pra você. O que você acredita que ninguém mais acredita? Eu já vi essa pergunta. Então, e o que você acredita que ninguém mais acredita? Qual foi você que me fez esse ponto do outro dia? Tô, você sinto que fui eu. Você que a gente tava pensando. O que você acredita que ninguém mais acredita? Nossa, genial isso. Aí que ele falou, quando ele vai entrevistar alguém, porque eu falei, como você consegue identificar grandes talentos e tudo, porque ele é super conhecido por isso. Aí ele falou que como ele sabe que as pessoas lêem tudo sobre ele, sabem tudo, todos os negócios que ele faz, a pessoa vai muito preparada pra entrevista. Então, ele gosta de fazer alguma pergunta pra tirar a pessoa da zona de conforto. Pra realmente, porque senão fica aquela coisa, qual é o teu defeito? Perfeccionismo. Seu defeito perfeccionismo. Mas tem gente que fala isso em entrevista. Você já viu aquele vídeo do Polino Gun? Você viu um sorriso recente, né? É, eu adoro. Do estagiário? Não, não ri, não ri, não ri. Nossa, é genial. Eu falo, meu pior defeito é perfeccionista, eu sou muito disciplinado. Tipo assim. Tipo, meu, você não tem defeito. Não, e desculpa, a pessoa que não tem defeito, que fala que nunca falhou, ou ela tá muito longe do sucesso, ou tá muito fora, porque, peraí, né, gente, por mais, você pode ser muito bom no que você faz, mas você vai falando defeito, né? Alguma falha, ou uma coisa que você tá tentando evoluir, todo mundo, né? Por melhor que você seja. Eu achei muito legal essa pergunta que ele fez, mas responde, quero que você fale aí. O que eu acredito? Agora não há pergunta. Agora é pergunte a Samuca, né? Pergunte a Samuca, literal. Essa é a pergunta. O que você acredita que ninguém mais acredita? É, não sei se ninguém mais acredita, mas eu acredito. Que poucas pessoas lá, então. Que poucas? É. Que você acredita muito, que normalmente é uma coisa que as pessoas não acreditam tanto. Ah, às vezes eu acredito em mim. Porque às vezes nem todo mundo acredita, mas no começo ninguém acreditava, eu acho. Não sei, agora não dá, mas é isso aí. Não sei, mas assim, eu acredito que dá pra ir a mais, dá pra ir um pouco mais, sabe? Boa. Sempre dá pra ir um pouco mais, aquela mulher extra. É isso aí, são dois também, acredito muito nisso. E, ah, terceiro ponto do quarteto, fantástico. Gente, terceiro integrante, e ó, esses quatro fazem um, você juntar esses quatro juntos, não sei, qualquer objetivo na vida, você atinge, tira qualquer coisa do papel. O terceiro é o Edson de Godoy Bueno. Tá. Eu adoro ele, eu sou muito fano. Fundador da Amil. Fundador da Amil, o Edson Waringrachat, vendeu a Amil por 10 milhões, foi o maior investimento que os Estados Unidos fez até hoje na história do Brasil. A United Health comprou a Amil. Amil, plano de saúde, né? Exatamente, plano de saúde, e detalhe, o Edson fez toda essa venda sem falar inglês. Eu é um empresário que é um médico também, não é? Médico, mas o cara é... Com ele eu aprendi networking, que é uma coisa de certo. Ele perguntou, ele sempre fala, tubarão branco tem que andar com tubarão branco. E o Edson, o cara que ele... Porque você é a média, eu falei isso até em uma, então, você que eu dei as duas semanas atrás, você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Então, puxa pra cima, sabe? Teja cercado de pessoas iguais ou melhores que você, porque é isso. No final, né, você acaba absorvendo tudo das pessoas que estão tão solidões. Tem aquele vídeo do... Aquele vídeo? Aquele livro do Bilionários, do Geraldo Mel. Aí ele fala assim, ele fala do... Mas ele fala assim também, sardinha do que sardinha, tubarão do que tubarão. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que você também dá muito pra perceber a pegada da pessoa com as pessoas que ela convive, né? Porque fala, você é positivo? Você vai querer uma partilha de pessoas positivas, né? De pessoas que realizam, que têm sucesso também, porque vai ser uma troca bacana, tá todo mundo na mesma pegada. Você vai falar, não é uma língua que vai todo mundo entender. Então, essa é uma dica toaleta pra minha vida e que eu costumo também dar exemplo. Eu acho que o Edson é... Eu sou fã, agora, agora, agora. Ele é presidente do Gimendorismo também, é um cara muito fora da velha. É legal. É. E o quarto? Terceiro ponto, só recapitulando. Network. Network. Tubarão Branco, tem que dar com o Tubarão Branco, gente. Quarto ponto. O quarto integrante desse quarteto fantástico desse país, o quarto integrante, essa turma mesmo, que eu te falei, a turma é um time de ouro mesmo. É o Wesley Batista, o Wesley é fundador, né? O Wesley Batista. É, o Wesley, desculpa, não é fundador, foi o pai dele que fundou, mas ele é CEO da JBS. A JBS hoje fatura 200 milhões, tem 190 mil funcionários. Então, você imagina que o cara pode... 190 mil funcionários. Acho que ele tá até com mais agora. Ele é dono da Vapor, da Freeboy, de várias marcas. Nem sei te dizer tudo quanto é marcas que eu posso imaginar. E com o Wesley, uma das coisas que eu aprendi hoje é a execução, né? Porque tudo isso que eu falei, disciplina, networking, inteligência, você não executar, vai ficar só uma ideia, uma ideia é legal, mas não tem valor se você não tirar o papel. Então, eu aprendi muito com ele como executar. E ele fala, tem que pegar, tem que ter atitude. Essa coisa de você falhar, corrigir rápido e recomeçar de novo, entendeu? Isso é muito... Execução. Execução. Eu acho que normalmente pessoas de execução são líderes. Capra, não se tornou líder. Sabe o que eu acho? Você vê muito livro sobre liderança. Você vê muita coisa sobre líder. É legal, tem muita coisa legal pra aprender. Aí tem gente que fala, como ser líder, como ser um líder, não sei o que. Acho que a grande questão, ser um líder é a pessoa que faz, a pessoa que executa. Exatamente. Os outros, vem atrás. Existem dois tipos de pessoas. As que dão as ordens e as que seguem. Então, assim, você pode ser um líder em qualquer área da sua vida, né? Qualquer área. Ser um empreendedor ou não. Mas as pessoas ficam tentando achar dinquinhas de como ser líder. Pra mim, a grande coisa é essa. O cara que executa é o cara que é líder. O cara que faz. É o cara que executa. Porque eu acho que a gente tem a nossa zona de conforto. Até quando você vai criar um negócio novo. Tem gente que diz, ah, não, bota tanto empecilho que aí não faz o negócio acontecer. Então, é o que você falou. Eu acho que só executando é que o líder de verdade é aquele cara que tira a ideia do papel, que faz. Não, vamos lá. Não tem problema. Ah, tem um problema. Vou fazer. Vou encontrar uma solução. Entendeu? É isso. Muito bom. Falta uma pergunta ainda. Olha. Falta uma pergunta que eu ia fazer que eu tô tentando lembrar. Agora, Pathy, uma pergunta que você me dá, dá pra quem tá assistindo, sobre quem tá começando e quer te dar uma ideia do papel. Olha, a primeira que a gente falou aqui. Tira. É mais simples do que a gente tira e comece a fazer. Executa. E eu acho que a exiliência. Você muda por quê? Porque eu vejo muita gente querendo tirar uma ideia do papel e na primeira frustração a pessoa já desiste. E eu acho que empreender é você lidar. Eu sempre uso uma frase que pra mim é lema de vida do Rock Balboa que é. Não é quanto você consegue bater, o quanto você consegue apanhar é continuar de pé. Que é mal. Que é isso. Ou levantar. É levantar e continuar na luta. Porque empreender é você conseguir lidar com todos os não que você recebe, com todos os pitilhos que te acontecem. Então, se eu puder deixar alguma dica, meu, vai preparado, mas vai preparado também pra encarar suas frustrações e evoluir, sair da sua zona de conforto. Porque você não vai ser extraordinário fazendo coisas medianas, né? Muito bom. Muito bom. Gente, quem quiser conhecer agora o canal da Pathy. Tá aí, né? Patrícia Mineris TV. É isso aí. No YouTube. É só digitar lá. No YouTube vai. Tá, vai ter um link aqui também, né, Eric? Vai colocar o link aqui. Pathy, brigadão. Obrigada, Sérgio. Adorei. Mais uma. Não vai ter nenhuma pegadinha aqui no final. Não vai ter. A gente fez pegadinha com o Salmoca. Depois a gente vai passar aqui. Só. Não vai ter agora sem pegadinhas. Não pensei em nenhuma pegadinha. Mas obrigado. Obrigado pelo conteúdo que você fez. É pra galera. Se você gostou desse vídeo, vai lá no canal da Pathy também. Assina o nosso canal aqui do YouTube. Isso aí. E deixa o seu curtir também. Valeu. Boa. Obrigada. Valeu, Pathy. E aí